Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Pedi o botadão com pressão, meu demacetada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maloqueiro, depois fica pra bandido Chama a atenção do baile, com o tamanho desse rabo Joga pepequinha no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, eu jogo de lado Sento bem gostoso no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, tu joga de lado Cê tá com a xereca no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, eu jogo de lado Sento bem gostoso no cano da M4 Pedi o botadão com pressão, meu demacetada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maloqueiro, depois fica pra bandido Chama a atenção do baile, com o tamanho desse rabo Joga pepequinha no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, eu jogo de lado Sento bem gostoso no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, tu joga de lado Cê tá com a xereca no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, eu jogo de lado Sento bem gostoso no cano da M4 O bravo do rabo, eu jogo de lado Cê tá com a xereca no cano da M4 Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Tuda gostosona Pique cavalona Da bunda grandona Cê tá malvadona Tchucu Eu vou jogar de 4 Sentando forte com força Pra você ficar gamado Soco, 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 soco Até o talo Soco, 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 soco Vai caralho Sentando forte, sentando Pra você ficar gamado Sentando forte, sentando Pra você ficar gamado Sentando forte, sentando Pra você ficar gamado A bregadeira Envolvente Da Bahia E do Brasil Pode avisar que explodiu Tuda gostosona Pique cavalona Da bunda grandona Cê tá malvadona Tchucu Eu vou jogar de 4 Sentando forte com força Pra você ficar gamado Soco, 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 soco Até o talo Soco, 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 soco Vai caralho Sentando forte, sentando Pra você ficar gamado Sentando forte, sentando Pra você ficar gamado Soco, 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 soco Soco, soco, soco Até o talo Soco, 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 soco Vai caralho Sentando forte, sentando Pra você ficar gamado Sentando forte, sentando Pra você ficar gamado Boyzinho O rei da bregadeira Ai, chuca Hoje é sem massagem, vai ser vibe louca Brota no barraco e tira a roupa Manda um do forte, pus mano do coin Senta aqui no cano da minha Glock Eu subo no Poc Poc, desço no Poc Poc Sendo o mar, sentando nossa Glock Eu subo no Poc Poc, desço no Poc Poc Sendo o mar, sentando nossa Glock E vai no Poc Poc Poc, Poc 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 Senta aqui no cano da minha Glock E vai no Poc 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 Senta aqui no cano da minha Glock E boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Hoje é sem massagem, vai ser vibe louca Brota no barraco e tira a roupa Manda um do forte, pus mano do coin Senta aqui no cano da minha Glock Eu subo no Poc Poc Poc, desço no Poc Poc Sendo o mar, sentando nossa Glock Eu subo no Poc Poc Poc, desço no Poc Poc Sendo o mar, sentando nossa Glock E vai no Poc 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 Poc, Poc 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 Senta aqui no cano da minha Glock E vai no Poc Poc Poc, Poc 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 Senta aqui no cano da minha glote E boyzinho, o rei da pegateia Pra bater no paredão A fita já começou e eu tô na má intenção Lá tá chacoalhando, bambi te raro, balão O boyzinho não sou a brava da torre no paredão O boyzinho não sou a brava da torre no paredão Senta, chuca, gostosona, empino o rabão, me toma 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 Boyzinho, o rei da pegateia A fita já começou e eu tô na má intenção Lá tá chacoalhando, bambi te raro, balão O boyzinho não sou a brava da torre no paredão O boyzinho não sou a brava da torre no paredão Senta, chuca, gostosona, empino o rabão, me toma 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 Toma leite, toma Toma leite, toma 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 leite, toma É leite de vaca Leite de cabra, leite de macaca Leite de burra E nós empurra Empurra, empurra Empurra, empurra E nós empurra Empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra É fregadeira Envolvente Da Bahia E do Brasil É leite de vaca, leite de cabra, leite de macaca E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra Boizinho O Rei da Brigadeira Idão Falcão, o rei da cacipinha Brota Tchuca Boyzinho, o rei da pregadeira E o milhão Brota Tchuca que mais tarde tem maldade Chama amiga que gosta de sacanagem Brota Tchuca, você e sua amiguinha Vai gerar menagem só tacada na tchequinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Em você e sua amiguinha Taco na tchequinha Toma Taco na tchequinha Toma Taco na tchequinha Em você e sua amiguinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Em você e sua amiguinha Boyzinho, o vinho da fregadeira E o milhão Brota chuca que mais tarde tem maldade Chama amiga que gosta de sua cantagem Brota chuca, você e sua amiguinha Vai gerar menagem, solta cada uma chequinha Da cur na chequinha, da cur na chequinha Da cur na chequinha, em você e sua amiguinha Paca o na chequinha, em você e sua amiguinha Tá com na chequinha, em você e sua amiguinha Puxa a bregadeira, do momento é lançamento Vai que saudade, Tchuca Saudade do caralho do Volnus Que pena que acabou num só instante Eu dei mancada e fui um vagabundo Mas só você tchucar que completar o meu mundo Senta gostosa de novo pro seu vagabundo Quica malvada de novo pro seu vagabundo E pina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo gostosa pro seu vagabundo Jogo rabitão no meu paredão Prota numa sítio, car faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Jogo rabitão no meu paredão Prota numa sítio, car faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Jogo rabitão, joga o rabitão Jogo o rabê, o rabê, o rabidão Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Joga o rabitão no meu parentão Pronta no macete, o café faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Que que é isso, chuga? Boyzinho, o rei da brigadeira Sinta gostosa de novo pro seu vagabundo Kika malvada de novo pro seu vagabundo E pina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo gostosa pro seu vagabundo Joga o rabitão no meu parentão Pronta no macete, o café faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Joga o rabitão no meu parentão Pronta no macete, o café faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Joga o rabitão, joga o rabitão Joga o rabitão, joga o rabê, o rabê, o rabitão Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Joga o rabitão no meu parentão Pronta no macete, o café faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão É irreverente, é diferente Boyzinho, o rei da pegadeira Brota, chuca Que chuchuca linda Que chuchuca gata Brota lá no burro que o pai te dá cavucada Baile de favela Sou de paredão Senta na maloca e flexiona pros irmão It starts with one Vou te botar, te botar com pressão It starts with one Toma macete no seu rabitão Joga que joga, joga o rabitão E o time acerto botando pressão E o beat estrava lá no paredão Sua rapa vai do chão Joga que joga, joga o rabitão E o time acerto botando pressão E o beat estrava lá no paredão Sua rapa vai do chão Joga que joga, joga que joga Joga que joga, joga o rabitão E o beat estrava lá no paredão Sua rapa vai do chão Joga que joga, joga o rabitão E o time acerto botando pressão E o beat estrava lá no paredão Sua rapa vai do chão Boizinho Boizinho O rei Da bregadeira Pra bater no paredão Vai que, vai que, vai que, vai Vem que, vem que, vem que E o beat estrava no paredão Robin лена Na Boizinho Sua raba vai do chão Joga que joga, joga que joga Joga que joga, joga o rabetão E o beat estrala lá do paredão Sua raba vai do chão Joga que joga, joga o rabetão E o time acerto botando pressão E o beat estrala lá do paredão Sua raba vai do chão A bregadeira Envolves Da Bahia E do Brasil Pode avisar que explodiu Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter O chuchuco gostoso Que te satisfaz Completar você na cama No lobby, lobby sagaz Sabe que boto Do talentinho Eu sei que você viaja Na barra do boizinho Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter A bregadeira O chuchuco Da Bahia E do Brasil Pode avisar que explodiu Vaqui, 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 vai Vem, 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 vem O chuchuco gostoso Que te satisfaz Completa você na cama No lobby, lobby sagaz Sabe que boto Do talentinho Eu sei que você viaja Na barra do boizinho Mó marrinha de meter, 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 meter Puxa a bregadeira do momento é lançamento Vai que vai que vai que vai Vem que vem que vem que vem Boizinho, o rei da bregadeira Tem que respeitar os relíquias Joga pra cima, juni Se fora que o trivalo tá na área, meu irmão Ela quer revoada, ela quer pololô Botou no macetinho, avisa que cessou Boizinho, o tema, ela pipocou no paradão Ela já tá chantada, loucura de vermelhão Toma, toma só de copão, toma, toma lapadão Toma, toma só de copão, lapada de vermelhão Toma, toma só de copão, toma, toma lapadão Toma, toma só de copão, lapada de vermelhão Eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar Toma, toma, toma Toma, 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 eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar Toma, 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 toma Chega pra cá, Dion Falcão, o rei da Cacibia, esse tênis do açô Pedindo desculpa, mulherada mais idosa Que tava acostumada com conha com cortesana Agora a pegada é violenta, é só o vermelhinho, mozó Depois do vermelhinho, ficou perigosa Depois do vermelhinho, ficou perigosa Depois do vermelhinho, bateu a brisa A novinha Kika, a novinha Kika Kika, 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 Kika A novinha Kika, 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 Kika Depois do vermelhinho, a novinha soca Soca, 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 soca Alves e marimos Atenção imperador, atenção com o seu príncipe Necessita cinquenta caixas que depois Ah, não vi só Soca, soca, soca E pode ser lindis Ah, não vi só Já posso chamar mais uma relíquia É Júlio Batata e com a onda Empurra Repressão É Tama e chame não Que hoje vai ser um bapê louca Bota a dão na tcheca, soca a dão na poupa Bota a dão na tcheca, soca a dão na poupa Atenção! Vai! Vem, pula! Não me chame não, que hoje vai ser baile louca Bota a dão na tcheca, soca a dão na poupa Bota a dão na tcheca, soca a dão na poupa Eu digo vai, 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 vai No baile fica louca, tá na ponta do lança Ficou acelerada, ficando na campança Ninguém segura ela, porque ela comanda Sobe no paredão, pra meter a dança No baile ficou louca, tá na ponta do lança Ficou acelerada, ficando nas campança Ninguém segura ela, porque ela comanda Sobe no paredão, pra meter a dança Não me chame não, que hoje vai ser baile louca Bota a dão na tcheca, soca a dão na poupa Bota a dão na tcheca, soca a dão na poupa Atenção! Vai! Vem, pula! Não me chame não, que hoje vai ser baile louca Bota a dão na tcheca, soca a dão na poupa Bota a dão na tcheca, soca a dão na poupa Vai, vaque, vai, vaque, 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 vaque Adivinha quem foi, quem chegou, tchucá! Chegou o gaspacinho, bebê! Viola! 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 Maravilha! Bota a dão na poupa E louquinha taquei Ela desceu no bagotó Desce, 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 desce Ela desceu no bagotó Desce, 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 desce Ela faz potoque no cavalo Chegando no macete Quigando no galope E louquinha taquei Ela faz potoque no cavalo Chegando no macete Quigando no galope E louquinha taquei Ela desceu no bagotó Desce, desce, desce Desce, desce, desce Ela desceu no bagotó Desce, desce, desce Desce, desce, desce Eu falei relívia E na tua licença Essa bombada cavaleu no macetinho No macetinho No macetinho Essa bombada cavaleu no macetinho No macetinho Tome 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 na sentada Tome na sentada Tome na sentada Tome na sentada, tome na sentada Toma nas bebê, toma nas bomba Quer, tome, quer, tome, quer, tome Se quer Pix, tome, quer limpo, tome Tome, 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 tome Quer pacete, tome, no talento, tome Quer, tome, quer, tome, quer, tome Silicone, tome, iPhone 14, tome Tome, 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 tome Quer pacete, tome, sucesso Vai, puxa a bregadeira, boba, vento, é lançamento Para Eu falei, religa Volunti Volunti Volunti